Oi, eu estou em Porto Madeiro, a gente vai fazer agora um passeio de barco de uns 30 minutos para ter uma perspectiva completamente diferente da cidade de Buenos Aires Aqui a gente já começa a ver essa mudança na vista temos uma perspectiva muito diferente detrás de mim temos a primeira reserva natural que teve a cidade e também as grandes construções de Buenos Aires Nessa reserva natural que fica dentro da cidade de Buenos Aires, muito perto do centro você vai encontrar lagoas, bosques, florestas, diferentes tipos de pássaros, tudo dentro do coração da cidade Música 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 Música